Todos os luzes foram das estrelas Só que há maior olfato de estará Nossa bonita com saída de cima E o louço disse a ti Corro correndo para mim Sei que vai rastrar e ser artista Meu amor será o maior em toda Tem que desistir uma mojeta ou só tem noções A brincar e me pegar Meu amor será o maior em toda Tem que desistir uma mojeta ou só tem noções A brincar e nem a carnaval e não faz mal, não Serei que foi você a colombina Sei que é banal, mas a história é minha Tem que desistir uma mojeta ou só tem noção Tem que desistir uma mojeta ou só tem noção Neste mar odiado de roxas Tem que desistir uma mojeta ou só tem noção Tem que desistir uma mojeta ou só tem noção Tem que desistir uma mojeta ou só tem noção Tem que desistir uma mojeta ou só tem noção Se que vai me ser e se achar de estar